Bom dia, Sunshine! Hoje é um dia maravilhoso, especial de carnes de melhor e pior. Vocês gostam muito de saber qual que é o melhor iFood, qual que é a melhor carne. Eu já pedi algumas vezes, já tivemos até a participação do King aqui. O pior avaliado de fraldinha! 2.9 estrelas, 1 estrela, 1 estrela, 5 estrelas, 1 estrela, 5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 1 estrela. Uma sequência de 1 estrela aqui bem triste, Lucas, 2 estrelas, Renato, 1 estrela, Magda, 2 estrelas. Infelizmente não dá pra ver os comentários, não tem comentários aqui. Churrasco em família, tem bastante variedade de carnes. Nossa, mano, é muito barato o preço dele, tá? Não é mais barato e mais caro, mas pelo amor de Deus. Os preços deles aqui é um rebuy R$57,90, pensando num delivery. E as fotos são bem bonitas, cara. Esse cara dá um show de como montar um iFood. Colocou o server uma pessoa grande ali, ó, pra pessoa não ter dúvida. E a fraldinha, só que eu não... Ah, você pode escolher o que vem? O que que é? Ah, mal passado, posso escolher os acompanhamentos. Ah, tu pode escolher tudo que tá na foto, já tá falando. Pô, na foto não tem tudo. E ele colocou os PNGs pequenos. Mano, espetáculo de estabelecimento. Arroz branco, batatas rústicas e vinagrete. Acho que é legal. Adicionar é R$49,90. Eu acho que vai ser a das fraldinhas mais baratas que você vai ver na vida. Normalmente a gente pede o mediano, porém, ele não veio. Eu tirei a parte do pedindo ele porque eu não gosto de queimar estabelecimento. A ideia do melhor e pior é sempre tentar ajudar o pior e o melhor valorizar ele. Ou se caso ele tenha que aprender alguma coisa, aprender. Nosso melhor avaliado não é uma casa de carnes, mas é uma casa gourmet. Está aqui com um pedido mínimo de R$20. Tem 70 avaliações, 4.8 estrelas, todas as últimas de fevereiro. Todas as últimas de fevereiro, 5 estrelas. Ah, não. Tem o Zach. Zach deu 4. Cara, espetáculo de avaliações aqui, hein? A Gabriela não gostou. A Gabriela deu uma estrela. Ia ser mais completo esse bagulho de avaliação, né? Tipo, uma estrela aparece ali e não dá muita informação. Cara, lindos pratos de cucina com carne. Coelho com taglioline. Meu Deus, manteiga e sálvia. Costela suína com risoto de parmesão. Risoto de alho poró. Entradas. Polenta cremosa. Pratos pra dois. Cara, espetáculo. Sério mesmo. Fraldinha Alfredo. Será que o molho Alfredo era a fraldinha? Não. Fraldinha Vessel com 200 gramas grelhadas com molho de pimenta verde fresca. E tagliatelle no molho Alfredo feito com manteiga e parmesão. Tu já tá pagando 108 num prato que vem 200 gramas de carne e a massa é massa com água, cara. Tu não colocar o parmesão já incluso é absurdo. Sem parmesão. Tá de brincadeira, pô. Mal passado. Alguma observação? 108 reais. Parece que é o mais barato e o mais caro, mas é melhor e pior. Embalagem já chegaram. Você não consegue perceber uma diferença. Uma das dádivas dos nossos queridos delíveres de churrasco é que eles sempre seguem o mesmo padrão. Se você quiser se destacar no mercado, é super simples. Só fazer uma embalagem um pouco mais bonita já vai mudar a sua mentalidade. Porque, cara, tudo papelão igual. E pra mim ainda só teve um que veio com qualidade excelente e quentinho pra tua casa. Melhor avaliado e o pior avaliado. Por embalagem, são iguais. Não muda não, não dá pra você saber. Aqui dentro já vem formato de PF. Você já consegue ver a embalagem em formato de PF. Veio o talher. Coloquei pra não vir, veio mesmo assim. Porque deve ter aqueles clientes que falam, pô, não veio o talher. E o cara tá batendo PF e ele vai reclamar. E veio um negocinho super fofo. Dadinho. Você que teve infância. Olha que legal. Dadinho, mano. Vamos pro nosso melhor avaliado. Olha, ele vem pra você trabalhar. Ele já não vem no pensamento delivery. Pensando no cara que vai comer no meio da obra uma fraldinha. Ele já é pro cara que já quer fazer uma experiência em casa. Aí, finalize na tua casa, campeão. Cara, vou te falar como apresentação. Aqui tá meio curioso. É 15 segundos que ele falou pra chacoalhar, né? Não, micro-ondas por 15 segundos. Gostou da ideia, mano? Eu não gostei muito da apresentação da carne, pra ser sincero. Veio de um jeito, ó. Diferente, né, mano? Bem enrolado. Parece um bife a cavalo. Não parece que eu comprei uma fraldinha. Vamos ver aqui a nossa apresentação desse aqui. Esse aqui tá escondido aqui atrás, né? Ih! Bem PFão mesmo. A fraldinha tá quase parecendo uma entranha. Se você der uma olhada aqui, ó. Mas é uma bela fraldinha. Ok. Não sei se tá ao ponto. Pedi bem mal passado. E o que que vem separadinho? Provavelmente feijão, né? Ih! Vinagrete. Vinagrete espetacular. Vamos montar os pratos e já voltamos aqui. Melhor e piora na sua frente. Obviamente você já sabe qual que é o melhor e qual que é o pior. Porque são guarnições diferentes. Mas não vamos julgar guarnições, né? Vamos julgar o nosso, nossa querida fraldinha. Aparência, essa fraldinha é a mais bela. Você consegue ver a grande diferença de uma fraldinha pra outra, né? Essa daqui é uma fralda. Parece uma fraldinha red. Essa daqui tá parecendo, inclusive, uma entranha. Bifinhos de fraldinha. Estranhamente. Muito bem julgado. Separei dois talheres, por quê? Nossa querida câmera. Amante da carne. Vai comer junto. Eu vou experimentar essa daqui pura. E depois eu vou experimentar ela com molho. Porque o molho faz toda a diferença. Ele tá ali quentinho, já esperando. Vamos ver o ponto da fraldinha. Pedi mal passado. Esquentamos no micro-ondas poucos minutos. Ela continua. Ó, o ponto menos quase, vai. Fraldinha é difícil o cara acertar o ponto, ó. Mas ela tá numa coisa maravilhosa. Que é isso aqui, ó. Desfiando. Caraca! Bastante tempero. Uma grande diferença de tempero aqui. Deu pra sentir um excelente sabor. Tô gostando muito do que eu tô comendo aqui, hein. Molhinho delicioso. Nem comi com molho ainda, mas já dá pra sentir. Tô com uma faca aqui, é tipo um bisturi. Tenho que comprar uma faca de churrasco. Macia. Um ponto bom pra você sentir o sabor da carne. Delicioso. Muito bom. Normalmente eu começo pelo pior avaliado, eu comecei pelo melhor. Diferente. Agora vamos pra guarnição, né. Lembrando que não é o mais caro e o mais barato, mas essa daqui é bem mais cara que a outra. Massa fresca espetacular, Vinhais. Fresca mesmo, então? Muito gostoso. Você gosta de massa? Nossa, mas eu tava pensando mesmo que era fresca essa daqui. Nossa. Aliás, em toque. Cara, que delícia. Hum. É um prato bem diferente de preço desse. Mesmo sendo o melhor ou o pior, isso aqui você sente um sabor de finesse, né. Você sente o carioca no mundo. Pela caramba. A M de Aime. Muito bom. Ela vem com suco, ó. Joga o molhinho em cima da carne. Molhinho da carne, vou jogar muito. Guardar. Colocar em todos os ingredientes da vida. Experimente a fraldinha. Você sente o molho já mais espesso. Mesmo ele sendo bastante líquido, você sente o peso da gordura. Muito bom. Hum, cara, essa fraldinha tá desfiando. Fraldinha é normal, desfiado. É. Nosso pior avaliado. Cara, a apresentação tá espetacular. O valor dele é absurdamente mais baixo. Se não me engano, frete grátis também. Uma frete de 10, 12 reais, que dá 50 conto. Um belo PF. Veio realmente mal passado. Mesmo colocando no micro-ondas. Você tira aqui, ó. Bem ao ponto menos. Mal passado, do jeito que eu gosto, ó. É isso que eu falo. Se amar, né, senhor? Uma segunda chance na comida aqui, pra gente não falar. Você vê que essa daqui já é uma parte da fralda? Não desfia igual a outra. A outra, só de puxar com o garfo, ó. Você já viu ela vindo. Essa não vem. Tá muito, muito parecido com a entranha, tá? Muito parecido mesmo. De sabor até. A entranha, ela tem um sabor... Não é igual o fígado. É bem longe do fígado, mas é bem parecido o sabor, inclusive. Tá muito parecido com a entranha. A textura, mas mastigação... É dura. Ela não é mais dura. Não, é mais dura. Esse pedaço já tá com mais gosto de fraldinha. Esse daqui, ele tá com gosto de entranha com... Parece que foi feito na mesma chapa de linguiça. Acho que não. Entranha é bem difícil de achar, cara. É um corte argentino. Acho que tu gosta. Gosto muito. Vamos experimentar o restante. Arroz parece bem soltinho, bem gostoso. Gostinho de vinagrete, já junto. Vinagrete, tomatinho, já estão mais molengas. A batata, eu achei bem legal. Batatas rústicas. E você já consegue perceber. É uma caseira, porque ele veio sabor de gelo. E colocou no airfryer, cara. Volta totalmente a crocância. Tá ela vindo direto, não funciona, né? Você vai fazer um teste cego, Vinha? Qual que é qual? É. Você consegue distinguir? Esse é o melhor pedaço. Esse outro pedaço da fralda, ele tá lembrando um pouquinho o gostinho da entranha, né? Que lembra um pouquinho de fígado. O gostinho é um pouco diferente. E a maciez é completamente diferente. Pode ser grande diferença da fralda. Essa daqui é a parte da fralda lá de cima, que é a parte que vem com a capa. E a outra é uma fraldinha red, vessel. Quero ver se o Vinhaes descobre. Qual que é qual? Toma! Não dá pra ver nada mesmo, hein? Não dá? Não. Agora abre a boquinha, linda. Foi sem querer, mano. Achei que já tava dentro. Posso, posso? Pode, deve. Essa é do pior. Abra a boquinha. Come on, meu. Come on, come on. Ah, foi mal. Pode ir o próximo? Pode. Abra a boquinha. Aí, teste cego é muito legal. Eu vou acertar, eu acho. Eu acho que eu vou. E esse é do melhor, né? Pode tirar a sua vendinha. Tu me zoou, tu me deu o mesmo. Certeza. Posso tirar? Pode. Tô acertando, pô. Acertei? Acertou. Agora sinta-se à vontade pra comer o seu bandeco. Quer fazer o teste cego? Pede, pode fechar o ordem. Do quê? De que que é? Não. Vai me dar macarrão e... Não, cara. Eu quero ver se vai acertar mesmo. Ah, é? É, vamos de novo. Gostei. É que eu achei que ele ia fazer barulho. Já sei o que tá me pegando. Agora eu já sei, pô. Ah, mas é um dadinho com chocolate, pô. Agora eu já sei, pô. Ah, isso aí é top, velho. Não, não é um dadinho. Um bombom de dadinho. Um bombom de dadinho. Pô, você não precisa saber. Vou deixar a sua com a minha vontade. É que não é, pô. Esse plástico não tem como, né? Quer experimentar, mano? Macarrão, alguma coisa? Pra eu dar meu veredito aqui? Quer experimentar o macarrão? Que você tava afim? Pode ser. Pô, mas caramba, é, né? Pô, mas essa aqui é legal, pô. Eu pensei que eu não ia curtir tanto, não. É que tu demora mesmo pra mastigar. Vamos lá, eu tava ansioso por esse macarrão. Mais até que as carnes. Me amarra em macarrão, peraí. Deixa eu ver se eu não consigo. Não consigo pegar um. Molho de Alfredo, né? Bom, hein? Pediria esse aqui amarradão. 110? Pediria mais. Pediria mais e ia pra um rodízio. Hum, mas vem bastante macarrão. Não, hein? Cara, isso que eu ia falar. Ele é bem mais caro, mas ele vem bem mais massa, assim. Mas a fraldinha vem o mesmo tanto, praticamente. É, mas vem bem mais coisa. Mas gostei dessa fraldinha aqui, hein? Eu vou experimentar o dadinho pra vocês. Esse aí eu nunca comi. Eu já comi. É, mas essa carne aqui não... Curtiu? Essa sem gordura. Essa daqui ela tem uma capa. Então é um pouquinho mais gordurosa. Eu vi. Isso que eu tava com medo. Mas não tem como tirar essa capa. Tira toda a cara. Pô, mas aqui não tem a capa. Porque essa é a parte de baixo. Essa daqui é a parte de cima. Isso aqui, ó, dadinho. Cara, eu achei muito fera esse bombom de dadinho. Eu nunca tinha visto. Ele vai experimentar depois de mim? Não, não. Pode comer, mano. Se o doce é você, o degustador. Nossa, ele é tipo um sonho de balsa de dadinho, mano. Ó. Caraca, que fera. O animal, mas tu não sente muito gosto do dadinho, não. Tem o dadinho mesmo, que eu acho que é com chocolate em volta. Que é animal tipo paçoca também, que meu, chocolate em volta fica irado. Mas é gostoso. Gaba, gaba, dá like, dá like.